Life Mundial FM Tema do programa de hoje, Apometria Atlantis. E você, ouvinte, vai poder ligar aqui e a gente vai conversar. Eu vou tirar suas dúvidas, responder a sua pergunta pelo psicogerador xamânico, um tabuleiro energético no qual eu acesso como está a sua energia, as suas vibrações, ou pelo baralho cigano, e por que não pelos dois, não é? Anota aí o telefone do ouvinte da Vibe Mundial. 11-3171-0221, 11-3262-4490. É sempre uma honra imensa estar aqui com vocês nas quartas-feiras. Hoje nós vamos falar de Apometria Atlantis. Só que não dá para falar de Apometria se a gente não falar no mundo invisível, no mundo da realidade incomum ou do nagual, como nós falamos no xamanismo. Então vamos trazer aqui uma canção xamânica para trazer mais força para esse programa. E é nessa força que a gente começa a falar com você sobre esse mundo invisível, esse mundo espiritual. Por quê? Isso implica em autoconhecimento. Quando a gente fala em espiritualidade, ouvinte, a gente não está falando apenas Ah, a pessoa gosta dessas coisas de espiritualidade. Ah, eu não gosto disso, não. Não tem essa de gostar ou não. Temos a necessidade de sentirmos que a nossa vida nessa encarnação, ela flui. Como que a sua vida flui? A sua vida flui quando você tem saúde, quando você tem relacionamentos saudáveis com a sua família, no seu trabalho, com os seus amigos, quando você tem dinheiro, quando você deita e dorme com a cabeça tranquila no seu travesseiro. Quando dentro de você vibra amor e você não se aprisiona ao passado, você não fica Ah, mas isso aconteceu porque fulano apareceu aqui, é culpa dele, é culpa dela, é culpa do governo, é culpa da crise. Se você está nessa vibração, me desculpa, mas você está desconectado com a sua espiritualidade. Porque quando a gente está conectado com a nossa espiritualidade, a gente confia na força da vida. Nada, nada nos detém. Entendem isso? Então é assim, quando a gente está conectado com a nossa espiritualidade, é porque a gente se comunica internamente com os nossos corpos. Além do físico, que é o material, nós temos o corpo energético, o emocional e o mental concreto, que fazem parte dessa carcaça de carne, estão aglomerados, estão em conjunto com esse corpo físico. Para quê? Para que a gente possa realizar essa missão de vida. Você tem uma missão de vida, você que está aí do outro lado. Mesmo que você esteja desempregado, aposentado, em casa, você tem uma missão de vida. Enquanto tem vida, tem algo para você colocar em ação. Pode ser até um perdão de alguém que já esteja desencarnado. Eu atendo muitas pessoas que às vezes entram em processos de doenças físicas porque não perdoaram, porque não compreenderam o outro. Então, sempre tem uma missão. Então, além do corpo físico, dessa parte dos corpos daqui, a gente ainda tem o ternário superior, que é o mental superior, o búdico e o átmico. Se você está querendo ligar para cá, entre em contato no 11-3171-0221 e no 3262-4490, que eu vou te atender pelo psicogerador xamânico e pelo baralho cigano. E, ouvinte, por que a gente precisa acessar, entender que a gente tem esses corpos? Porque quando a gente entende que a gente tem um corpo emocional, a gente entende que a gente acessa as nossas emoções. E não é só acessar, a gente acessa para elas buscando entender o que acontece. Estou sentindo raiva, estou sentindo medo. Você consegue detectar o que você sente. E não simplesmente você sente um mal estar. Simplesmente você sente que as coisas não andam, que a sua vida não caminha. Como será que está o seu corpo emocional? Entende isso? Aí a gente tem o mental. O mental é o corpo do raciocínio. Vou atender um ouvinte e continuamos falando dos corpos. Boa tarde! Com quem estou falando? Boa tarde, é Dona Hilda. Tudo bem, querida? Tudo, graças a Deus. Seu volume está um pouquinho alto aí, né? Está um eco. Ah, baixei. Está ótimo. Que bairro você fala, ou cidade? É Ribeirão Pires. Que maravilha, né? Quase pertinho aí, está na serra já, né? Aham, vai ser feliz de poder falar. Oh, excelente. Que voz doce, menina. Qual é a sua pergunta? Então, a minha pergunta não é para mim, é para minha filha. Certo. Qual é a pergunta? Ela nasceu dia 11 de março de 79. É sobre o relacionamento. Tá. Porque ela é casada há sete anos, mas eles brigam demais. Entendi. Vamos ver uma orientação aqui para a mãe, se a mãe tem alguma coisa que ela pode passar para a filha, né? Uhum. Porque assim, eu não posso ver muita coisa porque ela já é uma senhora, uma mulher casada, né? Ela tem 42 anos. E então? Eu posso ouvir pela rádio? Pode, pode sim. Ah, então eu vou desligar o telefone. Um beijo de luz no seu coração. É? Um beijo. Um beijo para você. Obrigado. Então, no caso da filha da ouvinte, a gente percebe que existe no momento uma necessidade de trabalhar a autoestima. Ela acaba ficando à mercê de muitas situações porque ela não está vendo o poder que ela tem, o poder feminino. Ela precisa de sair desse porão aí que ela se encontra. Então, ao invés de julgar, de criticar ou da pessoa de repente comentar alguma coisa com você e você responder assim, não te falei que não era para você entrar nesse relacionamento? Olha só o que você fez com a sua vida. Olha a tua idade. Não. Não estou dizendo que a ouvinte que ligou aqui faça isso. Mas muitas vezes as portas se fecham para você e você nem sabe por quê. Porque você não ouve o outro. Se o outro está numa situação que, nesse caso, é que ela não está bem. Ela está precisando de ajuda, de aconselhamento. Logicamente que eu seria indicado aqui para atendê-la, né? Para ela me procurar no Espaço Chaman Verde, que fica lá na Rua das Rosas, 530, metrô Praça da Árvore. Seria indicado ela passar numa consulta, claro. Mas muitas vezes é só a mãe que tem essa luz de acessar um programa como esse. Então, conversa com a sua filha de coração aberto, sem julgar. Todas as decisões dela são as melhores. Simples, apoie e diga que você está com ela para o que ela precisar. Simples assim. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida